Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Que como em qualquer luta, nós também temos inimigos Devemos rejeitar mentiras de apóstatas e histórias falsas contadas por inimigos Eles querem plantar dúvidas e enfraquecer nossa fé Satanás é especialista em usar meias-verdades e mentiras Então não é de admirar que a mídia, que geralmente é manipulada por apóstatas, religiosos e outros Da mesma forma, também usem meias-verdades, raciocínios falsos e mentiras contra a organização de Jeová Pense nisso, a fé é produzida pelo Espírito Santo Ela é uma provisão de Jeová para nos fortalecer Já a dúvida, Satanás usa para nos enfraquecer Você lembra o que Satanás disse para Eva? Foi isso mesmo que Deus disse que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Foi isso mesmo? O que ele queria com isso? Plantar dúvidas e destruir a fé dela E ele conseguiu Se não tivermos cuidado, a dúvida pode destruir a nossa fé Mas uma fé forte afasta as dúvidas de nossa mente e coração Voltando um pouco para o assunto dos apóstatas Se um apóstata batesse na sua porta e dissesse Eu queria entrar na sua casa e sentar um pouco com você Para te ensinar algumas ideias apóstatas Você ia mandar ele embora na hora? Ia mandar ele para a rua sem pensar Agora pense E se esse apóstata quisesse entrar na sua casa por meio da televisão? Ou computador? Com certeza íamos mandar ele embora da mesma forma Segundo João 10 diz Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos Nunca o recebam na sua casa Seja pela porta da frente Seja pela televisão ou pelo computador Infelizmente, alguns pensam de forma errada Se eu escutar esse apóstata na televisão ou no computador Ou ler um livro dele Eu vou ver como ele está errado Isso vai aumentar minha fé E se alguém vier com uma conversa assim para mim no campo Eu vou saber como responder Pensar assim é muita tolice É como se alguém pensasse Se eu comer comida fedida, podre do lixo Isso vai me ajudar a reconhecer comida podre no futuro Isso não é nada esperto Em vez de encher nossa mente com o veneno dos apóstatas Lemos a Bíblia todo dia Fortalecemos e protegemos nossa fé Fomos testemunhas de Jeová